TV Fama Taô! Boa noite, Brasil! Boa noite, Fefito! Sejam bem-vindos ao TV Fama! Seja muito bem-vindo ao TV Fama! Ao meu, ao seu, ao nosso! Olha, boa semana pra você, Fefito! Boa semana pra você, Brasil! E a gente já começa com a bomba do febrilho! Bomba hoje! Olha, 9h31 da noite, se você não perde por esperar! Tá sabendo do Luan Santana e da Yasmin Brunet? Será que eles estão juntos? Tem tico-tico nesse fubá? Você vai descobrir daqui a pouco, mas só depois que a Flávia dá a bomba dela também! Pois é, ó! Bastidores do Carnaval praticamente já está no ar! Já tá rolando até treta de Carnaval, Fefito! Ó, já tô fazendo até aula de samba! Pois é! É verdade! Se engalfinham a palavra do Caio! Se engalfinham! Gosto! Esse engalfinhar, o verbo engalfinhar nos ensaios da festa mais esperada do ano! Quem serão essas musas? Você vai descobrir, ó! Um beijo, Rodrigo Oliva da RedeTV! Um beijão lá do Sul! Beijo do Rio de Janeiro! Muito bem-vindo sempre! E olha só! Se é pra ter treta de Carnaval, eu já digo! Melhor no ringue de gel, hein? Prefiro briga no ringue de gel! Agora olha só! Tem muita bomba, muita fofoca, muita informação! E essa segunda vai esquentar na sua casa! Olha o que mais a gente preparou pra você! Hoje no TV Fama, após 34 anos, mais uma global deixa a emissora! Brilhando na Europa, Sabrina Sato comemora a estreia de programa! Segunda-feira, 2 de outubro e o TV Fama já está no ar! E a gente já começa a semana com aquela inspiração do dia, né? Kawan Raymond, nada mais, nada menos do que pelado! Tá bom pra você? Peladinho! Pra mim tá ótimo! E Boninho, tá sendo muito criticado, viu? Na web, em razão da mulher, a apresentadora Ana Furtado! A história toda você vai entender agora! Kawan Raymond deixou a web enlouquecida ao surgir pelado, pelado, nu com a mão no bolso! O astro esbanjou boa forma em um clique para ninguém botar defeito! Com uma toalha na cabeça, Kawan exibiu seu tanquinho marcado e arrancou suspiros, já que também mostrou um pedacinho da região dos pelos pubianos! Rafa Kalimann está confirmada em sua primeira novela! Depois de estrear com uma atriz na série Hans Garritz, a ex-BBB agora estará na nova trama da I-7, A Vovó Sumiu! Como uma vilã, que vai atrapalhar a vida da mocinha Juliana Paiva! As informações são do Notícias da TV, que conta ainda que a produção está prevista para o segundo semestre de 2024! Ana Furtado usou as redes sociais para uma excelente notícia! A apresentadora apareceu em um vídeo ao lado do marido Boninho, tomando seu último comprimido do tratamento contra o câncer de mama e anunciou que está curada após 5 anos de batalha! A emoção de Ana Furtado deixou todo mundo comovido também, mas a reação do marido chamou a atenção dos internautas, que acusaram o diretor do BBB de frieza! Boninho foi criticado na internet e o casal acabou fazendo um outro vídeo, em que ele aparece mais emotivo com a notícia! Ana aproveita para, indiretamente, explicar o porquê dele não ter esboçado nenhuma reação no vídeo anterior! Tô curada! Das nossas vidas! Não, que isso! Ele tá falando hoje, ontem não conseguiu falar nada de emoção! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Ele é durão, gente! É difícil de se emocionar! Te amo! Tô chorando! 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 Esposa do jogador Daniel Alves, preso desde janeiro, acusado de estupro, desiste de pedir o divórcio! Segundo a informação, que foi divulgada pelo programa Tardear, de uma emissora espanhola, Joana Sanz, interrompeu o processo de separação. A modelo já teria, inclusive, voltado a viver na casa dos dois, localizada em Barcelona, na Espanha. Joana teria mudado de ideia por não querer deixar o marido sozinho neste momento difícil. Daniel aguarda o julgamento que está previsto para acontecer ainda este ano. E claro que teve babado, né, gente? A eterna Baywatch Girl, Pamela Anderson, apareceu no meio da semana de moda com um look básico e nenhuma maquiagem. Zero! De rosto limpo, a loira de 56 anos enfrentou as pressões e posturas de uma semana de moda sem medo das críticas. É, e agora você vai ganhar treta, porque por onde Deolane Bezerra passa, não sobra pedra sobre pedra. E agora tem tretas carnaval, hein? Ela também estava lá na Grande Rio. E parece que foi ignorada pela Paola Oliveira. Foi isso mesmo? Vamos descobrir juntos. Advogada, cantora, influenciadora e, agora, destaque do carnaval. Deolane Bezerra não para de surpreender e foi apresentada como uma das novidades da Grande Rio para o carnaval 2024. A mãe não está estourada no samba? Não, a mãe está nervosa. Estou operada, né, recém operada. Como é que você veio para o samba? Estou toda dura, mas eu prometo que vou melhorar. Já está no resultado que você queria? Não, a lipolete que chama lá de, né, é de 3 a 6 meses para chegar no resultado. Ela foi esperta, ela fez isso porque ela sabia que ela ia desfilar no carnaval. Você acredita nisso? Olha, ela tapinhou a gente, Deolane. A gente quer ficar bonita na avenida, né? E já que a mãe está on pelas bandas cariocas, será que Deolane vai mudar de cidade? Começa aí de destaque na Grande Rio, uma das escolas mais tradicionais do carnaval carioca. Eu não sei, meu amor, até agora eu estou nervosa. Você está entendendo? O que eu vou fazer da minha vida? Quem te convidou? Um de mulher maravilhosa. Quem te convidou? Presidente, a Tainá, todo mundo. Eu já tinha recebido esse convite antes, mas como eu não poderia me entregar do jeito que eu gostaria, eu não aceitei, esse ano eu vim com tudo. Vai morar aqui? Pensa em morar no Rio? Morar não, mas que eu faça a ponte aérea rapidinho, eu faço. Eita lelê! Que um climão de carnaval já estaria acontecendo segundo o colunista Daniel Nascimento do Terra. Paola Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, não quis ter a sua imagem associada a Deolane por conta de suas polêmicas. Nós vamos pedir para você mandar um beijo para o TV fama, que a gente ama você. Você está ferrada, que a gente vai acompanhar você. Famba no... Beijo TV fama! Esquece, a mãe está na Grande Rio. Saiu o sambino assim, papapapapapa. Coisa boa, cuidado do futuro. E olha, ela anda cuidando do futuro dela. Mel Maia surgiu linda nas redes sociais. Mas um detalhe chamou a atenção das pessoas e parece que andaram criticando ela. Quer uma dica? Mel Maia surgiu toda, toda nas redes. Mas um detalhe chamou a atenção dos internautas, que não pouparam a atriz de inúmeras críticas. Mel estava estonteante, preparadíssima para curtir uma noite com as amigas, mas ao fazer caras e bocas, foram seus lábios que geraram polêmica. A artista estava com a parte de cima da boca muito, muito mais avantajada do que o normal. E por isso, os fãs da gata levantaram a suspeita de que um novo procedimento estético veio aí. Segundo os comentários, a morena teria se submetido a um preenchimento labial, que gerou debate em sua página na web. Teve gente que detonou a escolha da atriz de 19 anos. Vamos concordar que ficou estranho, né? Disse um seguidor que não aprovou o resultado. Apesar dela não confirmar se fez ou não a intervenção estética, teve seguidor defendendo. Quando se coloca preenchimento, o resultado não é imediato não, tá? Calma que vai desinchar e vai ficar lindona. Enquanto isso, teve internauta sensato, opinando sobre o assunto. Não prejudicando a vida alheia, não vejo nada demais. Tá linda! E linda ela tá mesmo! Com preenchimento ou sem, Mel Maia arranca suspiros com seus cliques belíssimos e cheios de sensualidade. A atriz está passeando em Portugal com as amigas e ela tem compartilhado momentos de pura curtição por lá. A Pulpari rolou no último final de semana e pelo jeito a gata, que está solteiríssima, está curtindo e muito em terras lusitanas. Em recente entrevista para o TV Fama, Mel falou sobre como lida com as críticas. Afeta a sua saúde mental ver seu nome tantas vezes envolvido em tantas notícias ou você já tá acostumada por conviver com isso desde criança? Eu já tô acostumada. Eu acho que depende muito do momento, sabe? Eu acho que pode ter a ver sim, mas tem outros motivos também que a vida não é só a internet. Então, assim, tem a minha vida pessoal também, tem outras coisas, a minha vida mesmo que a galera não sabe. Tiziane Pinheiro, você foi vista se esbaldando no show com o Maridão, né? Com o César Trale. Afinal de contas, a gente quer saber, ele vai ou não vai para o Fantástico apresentar ao lado de Maju Coutinho, hein? Tiziane Pinheiro, abre o jogo e conta se vai ou não viver separada de César Trale. Para quem não entendeu, muita calma nessa hora. Não trata-se de um divórcio do casal, não, mas da possibilidade do jornalista se mudar para o Rio de Janeiro para apresentar o Fantástico. Tiziane conversou com o TV Fama durante o show de Ivete Sangalo e Rod Stewart, que rolou no último final de semana. Gente, olha só, e no meio dessa multidão a gente encontra ela, que eu acho que é a mais divertida de hoje. Gente, pode falar, estou tão feliz de estar aqui. Claro, e está aqui com o Maridão que está ali. Só mostra rapidinho o Maridão que está ali, ó. Ali, está vendo? Ele está ali sentadinho, né, amiga? Ele vem para curtir, mas ele tem que estar ali, porque senão o negócio vira todo mundo. Ó, dançou comigo, se divertiu também. A Ivete levanta... Gente, ela levanta o mundo aqui, né? O que a gente se divertiu, o que a gente cantou, música romântica também, foi muito legal. Deixou as filhas em casa, hoje a noite é só do casal. Amiga, depois de hoje... Vamos tentar uma terceira, um terceiro? Gente, eu tento todo dia, quer dizer, toda semana. Todo dia eu também exagero. Mas assim, a Manu está em casa já dormindo, a Rafa foi com uma amiguinha comer no restaurante ali perto de casa, e estão lá esperando a gente. Daqui a pouco a gente volta. Sim. Agora, sabe o que a gente está curioso? Estamos curiosos para saber como é que vai ser. Ele vai mudar para o Rio ou ele vai ficar aqui em São Paulo? Porque ele está para apresentar o Fantástico, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente ouviu dizer, mas ninguém falou para a gente, entendeu? A gente não está sabendo. Então, a princípio é fake news. Então, eu vou continuar linda em São Paulo, até porque eu tenho o meu programa de TV, a minha emissora aqui em São Paulo, então, estarei em São Paulo e ele junto comigo. Ó, um minuto difícil. É show, gente, é um show. Mas ia ser difícil, né, amiga? Ele lá, ele lá e você aqui. Vai ser difícil? Não vai ser, porque não tem isso. Então, ele está aqui, eu também. Ele vai continuar no Jornal Hoje, na Globo News, está tudo certo. Estava confortável, né, dona Tati Minerato? Percebi o ranço de longe, mas tudo bem. Olha só, essa notícia bem séria. O casamento do Kaique Brito entrou em crise logo após o ator ser atropelado e flertar antes do acidente. A gente ficou feliz, né? Viu fotos dele recuperado recentemente. Mas a esposa do ator, a Tamara Dalcali, ficou chateada com as circunstâncias do acidente e pediu um tempo na relação, ao ver as imagens divulgadas pelo programa Domingo Espetacular, lá da Record. Nesse último domingo, o jornalístico mostrou que o Kaique teria flertado com outra mulher pouco antes de ser atropelado, o que teria abalado a confiança da esposa e, claro, gerado tensão no relacionamento. Após receber alta, a Tamara chegou para o Kaique e pediu o afastamento. Ela resolveu voltar para Curitiba, onde vivia com o ator e os filhos. Agora, ela está se recusando a participar até mesmo de fotos com a família. Não por acaso, ela não estava com ele naquelas fotos que a gente viu da recuperação dele. Uma situação muito chata. Imagina o que passou na cabeça dela, ela viveu toda essa tensão com ele no hospital e agora essa bomba na vida dela, que tem filhos com ele. Então, assim, é uma família. Então, olha, a gente espera que fique tudo bem com o Kaique, com ela. Aquele conversa. Tem muitas emoções, né? Porque pensa, sobrevive do acidente que você comemora e logo depois você descobre que você estava sendo traída. Não tem, não tem jeito. Bom, não tem mais tempo, Fefito. Amanhã, terça-feira, estaremos ao vivo aqui no TV. Às 9h30 da noite, ao vivo. Mas sabe do que tem tempo? De baixar o Rede TV Go e seguir arroba Flávia Noronha. Vai lá no arroba Flávia Noronha, vai no arroba Fefito e no arroba Nelson Rubens. Ok, ok. Temos um encontro marcado. Fique agora com o Netão, viu? Até amanhã. Tchau, Brasil. Tchau.